Estão abertas até o dia 6 de março as inscrições para o Mestrado Profissional em Filosofia, Profifilo. O seletivo disponibiliza 85 vagas para o ano letivo de 2023 a 2025 e tem o objetivo em formar professores de filosofia em nível de pós-graduação. O curso será oferecido de forma presencial, na modalidade Mestrado Profissional e tem previsão de duração de 24 meses. O mestrado é organizado de forma associativa, envolvendo instituições de ensino superior de todo o país, sob coordenação da Universidade Federal do Paraná. Para se inscrever, os candidatos devem preencher ficha de inscrição, apresentando declarações dos documentos necessários que constam no edital, além de enviar carta de intenção e comprovar licenciatura em qualquer área, ministrar aulas de filosofia ou se estiver ministrando qualquer outra disciplina, possuir licenciatura em filosofia, estar em efetivo exercício em sala de aula, preferencialmente em escolas da rede pública de ensino. O valor da taxa é de R$ 60,00. Para mais informações, acesse o edital disponível no portalpadrão.ufma.br.